Fala ai seus figmas italianos branquia lazeda de merda, tudo em arrogado, aceitando ferro fundido igual velho. Por que tem velho cheiro a ferro fundido? Hoje ele começou a jogar tiro do Harry Potter e do Filosofan. Eu já comecei aqui, mas vou replay a sala começando não. Não, vou recomeçar, sabe? Nossa, esse motonave veio do Capigra, o outro. Vai fazer igual que os caras não passam de noite. É o saco de batata boa. Pivete. O filho da puta barra beia aqui. Olha o canção de garrafa. O dedo parece um pinto com fiemosa. A cabeça de xadrez parece minha avó filha da puta com xadrez 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 xadrez. É o que tinha que puxar a drez por crime de moda. A barba do velho tá parecendo meu saco do caminhão. Olha o Merlin. A bruxa do 71. Nossa, mano. Eu estourei com o suco de maracuja, já tá ruim. Eu não sei se é o Biba. Ai, Biba. Ai. Gryffindor. Não pode. Gerangha fina. Vocês roubam um cara de cueca suja. Nossa. Nossa. Nossa, como ele é uma bicha na moda. Eu sou Albus Dumbledore, seu headmaster. Agora, Hogwarts é fullo de segredos, Harry. Então, search behind every door. Mas, mantenha em mente, que não é um segredo que você está morrendo. Só esta noite, eu tomo um jeito. E o meu cabelo. Um, eu estou descobertado, um, eu estou com suas falhas. O meu cabelo. Mais... Um, você... Um. A bolha do meu trabalho. Um. 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 Eita, já tinha um corpo sujo aqui, porque eu sou a responsa. Onde que tem que ir? Ai, tá parecendo aquele filme, é Alien Planeta Kama. Olha o barco aqui doendo. Pedro vai de cara. Tá bom, já estou indo. Cheirador de lombo de elefante. Olha o cabelo, não vai ficar os morangues. Abobra puna. Será que eu vou pra cá? Será que eu vou pra lá? Será que eu vou pra cá? Será que eu vou pra lá? É a mesma bosta de castelo, só muda pouca. Aqui tinha acho que um daquele outro. Nossa, o fantasma. O que você quer dizer, Harry? Ô moleque ridículo, se você não esperar, você não precisa ficar engordando. Olá, Harry. Nós podemos mostrar como chegar ao Hogwarts. E o que você quer aprender? O que você quer aprender? O que você quer aprender? É, não funciona. Eu também sou um gay fedido e retardado. O moleque fala assim, abre a boca. Ainda bem que não abre, porque deve ser um folê de sapo no mundo. Eu preciso ensinar o moleque a pular. Eu nunca fiz exercícios na aula de educação física. Vou pegar o gelo aqui. Tá bom. Você pode cair de volta e começar a fim. Nos conhecemos na próxima sala. Nós vamos pegar o corte e nos conhecemos lá. Chuta que eu tô me balangando, filho. Nossa, seu filho da puta. Ai, que merda. Esse é o Peave, o poltergeist. Ele sempre está causando problemas. Peave não gosta disso. Eu vou cair na puta que me caralho. Agora eu tenho que subir essa bosta. Eu tô fazendo tudo de novo. Obrigado, paias. Paias clandestino, filho de um pirata garimpeia. Vem pegar as tuas bolas. Vai esfregar meu cu. Não vem que eu vou tomar, mano. Paias clandestinos. Cala a boca, seu vadio. Sai daqui é o filho de uma bolseta mal com o milho. Sai! Vai embora! Perdição da minha vida do caralho! Não faço pra nada essas desgramas, tá? E essas bolas de buis aqui também! Olha só pra brilhante! Oh! Eu tô... vermino, olha isso! Ah! É muita palhaça! Tô beijando parede aqui! Me tira daqui! Por que que eu tô preso? Por quê? É muito ruim a comida aqui! Eles fazem a gente comer câncer com sínfilis e gonorreia! Não vou morrer de vinte e leia qualquer! Ah! 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 Se é um bosta não vale de nada! Ele vai enfiar na uretra! Obrigado pela foto do Papai Noel! O que que é folio? Folio é aquele povo que fica no carnaval mijando tudo pra ficar fedido de porra! Bom, bom, bom... Esse aqui tá muito pra gente o que eu pato! Então é tudo esse! Tô beijando ou ainda mais pra mim! É tudo legal! Quiero fazer um banheiro e tempo até cá! Na espalha está com as pontas de frio Ele está com um vaso O barco é para mim em casa Aí Imagina levantar esse vestido e enxergar a bunda de minha dor sem lavar O cheirinho de bocete enxergar o sorobaco Que delícia O que é que faz o meu árabe O coelhinho da páscoa que transforma Ah, vou desenhar o que eu gosto aqui Bem assim Bem assim Não, peraí, não é isso Não, porque você não gosta disso Eu desenho o que você gosta agora Sou filho de uma puta Sou filho de uma puta Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Eu também gosto dessa aqui Olha O espinho Ai mano Fantasma Vocês viram isso? Bulo fantasma Que coisa Você Você pode fazer isso, Sr. Potter E continue tentando Ah, fazer sapo Bosto Tudo assim Senão não vai parar de perturbar Há Bem feito Mas acho que você pode Poder Não era um fantasma Era uma Angelina Jolie Que passa Se é que ela passa Para me dar um fundo Que eu estou zoando Ou se é que ela parece O que eu dá as formas Que eu Isso não é isso, Sr. P-Potter. Não importa o... ...cabeça de bala. Esplendido! Você pode agora entrar no desafio de Flippendo para praticar o espelho. Segue-me, Sr. P-Potter. Menina, parece que você não está batendo uma celeria com aquela mão. Ô, moleque retardado, quando os outros falam, eu vou ser oi para a peste, você não fica correndo, cara. Ah, eu estou falando, ele está meio fácil. O cheiro é meio... Nossa! A cabeça do cara é fantasma! O barril do chão já está atrapalhando aqui. Vai rolar bosta! Parece uma fumaça de chá ali. É bacana! O que foi? O que foi? Faz o penico da tua mãe! Nossa, mano! Um leão de óculos! Ou um urso de... Um cataranta! Um cataranta! Vou perguntar a minha estrelaguinha onde andaria... Eu não sou encantado! Não! Parecia bosta de sabão! Enrolado igual o meu pica! Hã? 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 Espera a 광 героia! Porque que antigamente eles não sabiam fazer e a circo não... As direacão dos caras são... Pentagonal! Olho do cu da Tandedra É tudo pentagonal É só por isso que explodiu o pentagonal Falar assim, faz as coisas redondas Daqui a pouco até a pizza de 2003 Era pentagonal Oh, Shakespeare I am nearly Headless Nick, the Gryffindor House Ghost Now, this is a saved game book When you touch it, your game will automatically... The game will start from this light, if you faint You can also load a saved game from the main menu The main menu The game will start from this light You can also load a saved game from the main menu The game will start 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 from the main menu I am the stylists of the TV I am the stylists of the TV Limpendos 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 Vamos acabar com essa glutinação aqui, você está pensando o que? Que eu não sou capaz? Para comprar, eu acho que para a cama não. Não, 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 não. É um cheiro muito gostoso. Ainda mais quando você não toma banho 3D, ou 7, ou 4. Ainda tem que ficar com essas rondelas aqui. É um leão da era do gelo. O Alex. O real manceiro da coisa que eu quero porra. É um leão que deu a ser feito uma bicha no Fausto. Só peguei porque eu ia perder a tempo. Eu vou usar para montar minha árvore de Natal. Eu adoro Natal. Eu vou pegar a minha árvore para aquilo para o meu Natal. Flipendo! 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 Não! Quase! 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 Essas placenta de porco deixou uma. Aí perdi minha carona. Por quê? Por quê? Por quê? Tudo corpo doceio. Seus cavalos de peito caro. Só pra isso que perda. Pra ferrar com a vida da gente. Pelo barulho, parece que abriu o bigode do gato. Parece o sumudo que ele tá sendo claros. Quase! O José será? O filho de uma vôminoia dos camas. Ainda provou a cama. Vou te operar do glaucoma, seu filho de uma puta. Vou descansar aqui um pouco. Parabéns, Sr. Potter. Você completou o desafio. Como é que cara que é esse, mano? Alguém mais viu o Macarmio e a Nasser com a impressão? Eu não sou impressora da impressão. Alguém mais viu o Macarmio. Harry, Ron e Hermione falaram sobre os seus primeiros dias em Hogwarts. Houve muita conversa sobre o descanso de Gringotts. Houve um pouco de tempo para descanso. Houve um pouco de tempo para descanso. Desde que Harry e seus amigos estavam conversando com uma aula com a Madame Hooch. Ali é pentagonal. É hexagonal, Sr. Eu sou seu instrutor, Madame Hooch. Para a sua primeira leitura, você vai voar através dessas ruas mágicas. Controle sua bruma com as cartas de direção. As cartas de velocidade e as cartas de descanso ajustam sua velocidade. Pronto, Potter? Vem meu chão, então. Quem que é cachorro? O que é isso? Espera aí. Que merda, irmão. Acho que já tomei na jabiraca. Aqui o bicho tem experiência, filho. Toma o tempo. Professora. A lua, deixa o cheiro da pereira. Tem geléia caos nessa lava com a afinar R прир Garlic e do dia do dia do dia. o QF Seed, que não bate na fazer uma tenta terrorista impressão, meu balanço credo que cagada eu não sabia desse treino é bom ficar sabendo fiquei sem a porra do elefante eu vou dar uma lavadinha que na bunda rapidinho eu vou dar uma lavadinha que na bunda rapidinho a porta parece um monte de presunto decomposto bom dia, amigo quer comprar um pouco de trigo? pelo visto, não você está muito intrigado o problema é teu? o menino maior educado de Pindamoyang aguentado por esse acordo esse moleque está conversando com isso está olhando para o outro lado o moleque está conversando com isso dá as coisas para falar com os... pê-lo lá, amor do Netuno só chifruda achei frio que o meu pai tem que ver filho da puta chapador de rola do cara vou fazer o contrário agora eu sou bem-a-dez eu sou desrespeitoso faço o que eu queira abusa comigo para você rever mano, acho que minha língua está meio doente eu acho que você precisa praticar mais na sua mão o vulcão vai entrar em erupição essa palavra de... daqueles alemãs do Havaí eles falaram vamos dançar a lua caiu uma mosca no mingão caiu uma mosca no mingão meti o dedo patiando em uma de terceiro gão joguei o prato que nem pelico no fundo do quintal manhinha viu e apanhei feito um geneirão meu cachorro riu o rebolo da minha desgraça fez vovão como eu queria tomar água de coco no luau queria ter inteligência do Einstein que era genial caiu uma mosca no mingão caiu uma mosca no mingão caiu uma mosca no mingão o prato está tranquilo com o mundo com um peido de gênero caiu uma mosca no mingão ai Eu não entendo a pina da Ayabas mora, não é? Mano, o que é que prende vela com corrente? Ela tem que conseguir ficar bem atento com isso. Opa, é um monte de nada! Ajudou muito! Ah, tem uma aqui no meio. Abriu o meio do teu cu. Opa! Nossa, mas não tem um taso. Não tem um taso. Vamos pra Holandski. Nossa, olha aquela luta! Mano! Que cara, tudo broca! Tá parecendo esse cogumelo. Não tem um pedra que dá até fádica de erro. Cara, tem varia de bariola com peixe nega. Não é possível. Cara de macaco decomposto. Extermine. Ó, a banda é do Brasil. Opa! Tá parecendo teu hipirango corvo sujo. Sem lavar mais que fedor. Vamos dar banho no rio Tietê. Porque ter fé de igual aranha Aranha Tentou subir pela parede E eu vou pintar esse dado de Wesley Wesley Gosta de manteiga Mas a manteiga não gosta dele Comprar terno na Um cara poderoso Vou fazer o contrário Perdi tempo Ficar pintando Eu lanço tempo Cara de criança Tem atitude de criança Mas cara de criança Não tem nem meia dúzia de moleque na sua Vai ser um desespero do Brasil As penas O que acontece se soltarmos Nada Colocar no forno Esquentar a parada E em cima do velho Acho que já aconteceu isso pelo tamanho Coleta é a prexiga da tua irmã centenária Isso não sei Isso que eu devia coleta Se eu sujei